Ele é senador de primeiro mandato, filiado à Rede, eleito pelo Espírito Santo. É o primeiro senador declaradamente assumidamente gay na história do Congresso Nacional Brasileiro. Ele é pós-graduado em Direito Penal, é delegado, é casado, é pai de dois lindos filhos, o Gabriel e a Mariana. Hoje o Metrópolis entrevista Fabiano Contarato. Oi, senador, seja muito bem-vindo ao Metrópolis. Obrigado, Raquel. Você é uma querida, está sendo generosa comigo com as palavras. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham na Metrópolis. Senador, na última semana, o senhor confrontou de uma forma muito corajosa e muito digna o empresário bolsonarista Otávio Facuri durante uma sessão na CPI da Covid. O senhor exibiu para todo o país ver as mensagens homofóbicas que ele lhe dirigiu numa rede social. Além da óbvia indignação que saltava aos olhos, o que mais pesou na hora do senhor abrir o seu coração e mostrar naquele momento tanto a sua força quanto a sua fragilidade? Bom, Raquel, na verdade, eu tomei conhecimento daquelas ofensas na noite anterior. Então eu quase não dormi, porque quando você é vítima de um crime dessa natureza, você fica muito vulnerável, você não tem como se defender. É um ato de covardia muito grande. Então eu estava na dúvida, e eu não tinha falado para o meu esposo se eu ia falar ou não sobre aquilo. Eu não dormi direito, nem falei com ele do ocorrido, para poupá-lo. Mas aí eu cheguei muito cedo na CPI e ainda estava na dúvida. Até uns minutos antes eu estava na dúvida se eu devia ou não. É aquilo que eu acho que em direito a gente fala assim, quando você tem um conflito entre um direito individual e um direito coletivo, eu devo sacrificar o direito individual. Então eu estava na dúvida, porque eu ia expor minha família, minha vida privada, meus dois filhos, meu esposo, naquele momento para o país. Mas eu entendi que eu tendo um local de fala, a minha omissão ali seria um ato de covardia. Então eu não daria oportunidade, vez e voz, a milhões de brasileiros. E eu falo também, Raquel, que não só a população LGBTQIA+, porque o ato praticado ali atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele atingiu todas as famílias. Ele atingiu homens, mulheres, negros, índios, quilombolas, e obviamente a população LGBTQIA+. Então eu fiquei naquele dilema se eu devia ou não. O senador Omar Aziz não sabia do TO. Eu não tinha, só tinha pedido ao senador Renan, porque eu não sou membro da CTI, nem titulado em suplente, então para dar a oportunidade para eu falar, é só quando sobra tempo, se sobrar tempo. Então não daria tempo eu falar. Eu pedi ao senador Renan, ele falou, não, você vai falar, antes de eu inquirir ele. Depois que o depoente falar, você faz a sua intervenção. E não tinha absolutamente nada programado, e eu achei o presidente da CPI muito sensível quando ele me chamou para ocupar a presidência. Porque ali também tem um simbolismo naquela cena. Você tem ali um ritual na CPI, você tem um nível superior que fica o presidente, o relator, o depoente com seus advogados. Ou seja, o presidente cedeu o seu lugar no alto da hierarquia para dar a palavra a um senador, sem saber o que ele tinha a dizer, mas sabia que tinha algo importante a dizer. Então o presidente da CPI entregou a cadeira da presidência ao senhor colega de Senado, que estava participando ali da sessão. Foi um ato de nobreza também. Muito, muito. De gratidão até. E o mais importante, você ficar... Acho que talvez por isso eu fiquei muito tocado pelo fator emocional. Acho que eu demonstrei lágrimas na minha voz. Porque eu fiquei lado a lado com ele. Lado a lado com uma pessoa que usou 15 minutos para falar a palavra família por 11 vezes. Lado a lado uma pessoa que falou que pauta a vida observando a legalidade, sendo que ele violou uma lei federal que criminaliza a homofobia e parando ao crime de racismo. Lado a lado uma pessoa que fala que pauta a vida com a moralidade, mas os filhos costumam olhar meus pais como espelho para ser alguém na vida. Que imagem eu enquanto pai, ele enquanto pai, você enquanto mãe, está passando para os filhos? Então, acho que naquele momento, como ele era um depoente, atribuindo a ele a responsabilidade por difusão de fake news, eu estava mostrando com aquele meu depoimento pessoal que ele efetivamente pratica esse tipo de comportamento. Quando eu aponto para o Brasil ver que ele violou a legalidade, a moralidade. e o mais grave, eu acho. Eu sou católico, mas adoro dizer, Raquel, que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, essas pessoas vêm com esse discurso fundamentalista, falando em Brasil, que Deus é acima de todos, quando Deus que eu entendo é esse Deus que está no meio de nós. Porque se eu olho para você e eu enxergo o Deus que eu acredito, eu vou exercer mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão, o diálogo. Então, eu acho que é isso. Então, para mim, aquele momento foi... Mas eu não sabia que ia tomar essa proporção, não. Eu não imaginava que fosse tomar essa proporção. Foi um momento muito... Que eu fiquei muito vulnerável. É como se você ficasse desnudo ali e o Brasil te visse. Então, você fica assim... Mas hoje eu falo, meu Deus, que bom que eu tive a coragem de deixar de lado o meu interesse particular para elevar o interesse coletivo. Vou confessar uma coisa ao senhor, senador. Chorei com sua fala. E acho que muitos brasileiros se enxergaram nela, se comoveram com ela. Agora, eu queria saber qual foi a reação do seu marido, o Rodrigo, e dos seus filhos. Eles assistiram a esse desabafo? Não. Eles... Na verdade, foi uma avalanche de sentimentos. Logo depois que eu terminei a fala ainda na sala da CPI, veio uma servidora efetiva que eu não conheço. E ela me pediu um abraço. Ela estava chorando. Ela falou assim... Eu sou mãe de uma menina trans. Agora, você imagina, Raquel, se para a população LGBTQI a mais há um preconceito. Você imagina o que sofrem as travestis? Você imagina o que sofre um homem trans, uma mulher trans. Você imagina uma mãe ter uma filha trans. E ela falar para mim, olha, o senhor nos representou. Aquilo foi de uma... Aquilo me atingiu de tal forma que eu falei, meu Deus. E aí, eu comecei a receber, além de manifestação da população LGBTQI a mais, eu recebi muitos depoimentos de mulheres casadas com seus esposos ou de homens casados com suas mulheres, falando, nós assistimos, junto com meu filho ou com minha filha, e o senhor nos tocou. Então, quer dizer, se você... Hoje eu falo assim, não tem mandato que pare isso, não é demagogia, não é. Se tem duas missões que eu tenho na vida, é ser professor e ser funcionário público. Eu estou como senador. Isso é tudo muito efêmera, tudo muito passageiro. Aqui é uma casa de vaidades. As pessoas, os senadores que querem status, cargos, funções, poder. Eu quero diminuir essa desigualdade para o Brasil e implementar esse princípio de que todos somos iguais perante a lei. Então, quando eu liguei para o meu esposo, na verdade, foi ele que me ligou, eu estava com a cabeça, assim, e eu me emocionei até porque ele falou assim, ele com a voz embargada, falando assim, nós estamos te esperando. Ele falou, nós estamos te esperando. É um momento muito... Eu olhar para o meu filho, para a minha filha, porque não é fácil você viver em um país assim. Porque nós temos ainda dois pontos para superar, Raquel. Primeiro, que é um casamento com relação a uma afetiva. E, segundo, que meus dois filhos são negros. E nós vivemos um país preconceituoso. Então, a forma como ele falou, e até aquele dia eu ia voltar, ele falou assim, nós estamos te esperando. Aquilo, para mim, foi... Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Aquilo ali é demonstração de amor. Se me perguntassem o que é o conceito de família, família é onde se planta, semeia e colhe amor. A família não tem orientação sexual. Você não tem isso. A família é onde tem amor. Então, desculpa se eu me deixo tocar no ponto que eu fico emotivo, porque não tem como falar nisso sem me tocar. Não tem. Não tem como falar sem eu me emocionar. Porque, infelizmente... Não tem como ouvir isso sem se emocionar, senador. Não tem como ouvir isso sem se emocionar. Que bom que o senhor tem para quem voltar, quem esteja me esperando. A sua fala, senador, ela tomou uma repercussão gigantesca. O senhor concedeu uma enxurrada de entrevistas. Foi difícil conseguir essa entrevista para o senhor. O senhor encontrou, gentilmente, uma vaga aí na sua agenda entre tantas entrevistas, entre tantos pedidos de entrevista. E a sua história foi contada no Fantástico. Sua família foi mostrada para todo o Brasil no horário nobre da Rede Globo, líder de audiência. Qual foi a repercussão dessa matéria? Houve reações negativas depois dessa exposição, depois que a gente conheceu ali a carinha do Gabriel, a carinha da Mariana, conheceu o Rodrigo, vocês juntos ali? É, eu... Claro que sempre... Thomas Hobbes foi um filósofo que escreveu a obra Leviatã. Ele fala que o homem é mau por natureza, é louco do próprio homem. É claro que... É como eu falei anteriormente, se aquela fala e a minha exposição, a minha família... E eu aceitei fazer aquela matéria porque eu falei, meu Deus, se eu já expus, é necessário que as pessoas entendam que a minha família é uma família como outra qualquer. Então, eu recebi muito mais mensagens de apoio e solidariedade, mas claro que sempre tem pessoas que falam, isso é vitimismo, isso é uma pauta sectária, você está falando... Não, é preciso falar isso. É preciso falar que o Brasil é o país que mais mata transexuais. É preciso falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações só estão na Constituição Federal. Dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo. Eu estive, Raquel, antes da pandemia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados, nenhuma mulher. Isso tem que nos... Eu não posso perder a capacidade de indignação, porque isso é uma violência. Eu estive em Salvador antes da pandemia, 85% da população de Salvador é de negros ou pármicos e nunca elegeu um prefeito negro ou pármico. Então, claro que tiveram essas manifestações de crítica, falando que era vitimismo, que eu estava assim, que eu estava aquilo, mas a quantidade de manifestação de solidariedade foi infinitamente superior e hoje eu tenho a plena convicção que se eu toquei no coração de algumas pessoas e elas se sentiram sensibilizadas, mas, acima de tudo, elas mudarem o comportamento, lutando com uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, inclusive, plural, eu sou o homem mais feliz do mundo. E volto a falar, não tem mandato que pare isso, porque eu não sou político profissional. Terminando o meu mandato e eu quero fazer um bom mandato em defesa do Brasil e da Espírito Santo, eu volto a ser... Eu tenho as minhas duas profissões que são missões na minha vida, voltando para a sala de aula, vendo o brilho nos olhos dos meus alunos, aquele sonho de concretizar, eu estimulando alunos de direito que é difícil, aluno de direito, ele é elitizado, ele acha, ele é vaidojo porque acha que tem cargos, funções, é excelência para cá, é excelência para lá, querem ocupar cargos por altos salários e eu sempre tento botar para ele uma fala muito mais humanizadora, é humanizar a dor, ter a sensibilidade e a empatia de se colocar na dor do outro. A causa LGBTQIA+, ela tem números ícones no Brasil, né, senador? Milhões já defenderam e milhões defendem a igualdade de tratamento e a igualdade de direitos, mas essa é a primeira vez que um senador da República representa essas minorias no Congresso Nacional, o senhor bem falou aí que foi procurado por pessoas dizendo senador, sua fala me tocou, minha filha é transexual, enfim, várias pessoas se sentiram representadas pelo senhor, mas qual foi a reação dos seus colegas de parlamento a esse desabafo? Olha, muito obrigado por essa pergunta, eu recebi inúmeras manifestações de solidariedade dos meus colegas senadores e senadoras, mas aqui eu sou muito pé no chão, tá, Raquel? Porque, às vezes, essa manifestação, ela simplesmente troforma, é só para passar uma mensagem de que eu me solidarizei, mas que no íntimo não tem o ato de solidariedade, e eu vou te falar por quê, porque dois dias depois eu participei da reunião de líderes no Senado, como que funciona isso? Os líderes dos partidos, junto com o presidente do Senado, vão definir qual é a pauta para ser deliberada no plenário do Senado. E aí, todos se manifestando, novamente, por ato de solidariedade a mim, a minha pessoa e a minha família, e eu falei assim, olha, eu agradeço imensamente aos senadores e senadoras, mas eu quero fazer um desafio a vocês, eu quero fazer um desafio, vamos pegar todos os direitos da população LGBTQIA+, porque essa casa sistematicamente fecha as portas para essa população, porque todos os direitos, direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social, declaração de imposto de renda em conjunto, recebimento de pensão no caos de morte, criminalização da homofobia, doa sangue, todos, todos, se deram pela via inadequada, se deram pelo poder judicial, ou seja, a via adequada é o legislativo, então, o desafio que eu fiz foi, vamos transformar esse ato de solidariedade num ato concreto que demonstra solidariedade, pegando esses direitos, e colocando na lei. Eu falei, eu não estou pedindo nada de anormal, eu não estou pedindo nada de diferente, simplesmente o que já está decidido, tirar do poder judiciário, porque ali é um direito, vamos dizer assim, frágil, porque hoje o Supremo tem uma composição, amanhã pode ter outra, por isso a importância do Congresso Nacional, ele entender que ele tem que dar a efetividade a esse fundamento da República Federativa do Brasil, que é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de signação. E é diante da omissão do poder legislativo que aí o poder judiciário é obrigado a intervir, é obrigado a legislar. Está certo, esses dias eu fiz uma fala que estava falando assim, o Supremo está legislando, eu falei, não, isso é um princípio dentro do direito, o poder judiciário não pode se eximir de dizer o direito, então se não tem uma lei, alguém tem que suprir aquela lacuna, e quem é que tem que suprir aquela lacuna é o poder judiciário, e quando eu fiz esse desafio, o presidente chamou um assessor e falou, olha, vamos recolher todos os projetos que tiverem nessa pauta, e eu espero, e vou cobrar dele, que efetivamente chegue o momento, eu falei, faça esse aceno, demonstre, que o Senado demonstre para o Brasil, já que todos se sensibilizaram com a minha fala, e já que todos reconhecem essa violência, demonstre com um ato concreto para o Brasil que nós temos um comportamento para reduzir essa desigualdade, e eu espero... Vamos sair das notas de repúdio, ou das notas de solidariedade para a ação prática, não é, Senador? Só para complementar, a mesma coisa, o pedido de perdão, eu acho um pedido de perdão, a humildade, uma das melhores virtudes do ser humano, mas o pedido de perdão é um reconhecimento de culpa em que você errou, mas ele tem que vir acompanhado de um comportamento proativo, eu peço perdão a você porque eu errei, porque eu pratiquei o crime com você, mas eu vou mudar o meu comportamento daqui para frente, porque se eu não mudar o comportamento, de nada vai valer aquele pedido de desculpas ou aquele pedido de perdão. Nós temos um presidente da República que já foi condenado a pagar indenização por danos morais, por declarações homofóbicas que ele fez, mas desde o princípio, desde a campanha, ele nunca, aliás, desde antes da campanha, desde enquanto ainda era deputado, ele nunca escondeu a forma desrespeitosa que costuma tratar homossexuais, mulheres, negros, quilombolas e até mesmo jornalistas como eu. Só acho que essa intolerância, a flor da pele, esse desrespeito com o diferente, ele ficou mais evidente depois da eleição do presidente Bolsonaro, ou seja, os preconceituosos, eles se sentiram finalmente empoderados? Eu não tenho dúvida, o chefe do Estado brasileiro, o chefe do Executivo, esse verdadeiro estadista, ele tem um compromisso com a população brasileira. Então, ele tem que ter muito cautela com o que ele fala. Essas pessoas, elas se sentiram legitimadas a reverberar, a externar um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista. Eu não consigo, e aí vai a minha, talvez, minha ingenuidade, mas eu não consigo entender, por exemplo, Raquel, quando eu vejo mulheres defendendo esse governo. É um governo que falou que tem cinco filhos, que teve quatro homens, no quinto ele fraquejou, veio uma mulher. É o mesmo governo que falou que homens e mulheres não podem ganhar o mesmo salário porque mulher é engravida. É o mesmo governo que fala que não correria o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados. É o mesmo governo que fala que índios estão cada vez mais parecidos com a gente que não devem ficar cercados como um zoológico. Olha o que ele fala. Essas são condutas que repugnantes. É o mesmo governo que falou que preferia ter um filho morto do que filho gay. É o governo que fala que se você tiver um vizinho gay, seu imóvel desvaloriza. Gente, isso é muito grave. isso é muito grave para um chefe de um executivo, para um chefe de um país. Isso é muito grave e a população tem que se indivinar com isso. Eu fico muito preocupado quando eu vejo essa apatia da população e se achar isso normal, achar que isso é brincadeira. Não, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Porque só quem passa por isso sabe a dor que é isso. Você como mulher sabe, por mais que eu lute pelas mulheres, mas só a mulher sabe quando ela sofre um preconceito. Aliás, a CPI também serviu para lançar isso. Nós tivemos um caso em que uma senadora foi chamada descontrolada, mas nenhum senador foi chamado descontrolado. Nenhum. Nós tivemos um caso em que eu fui atacado em virtude da minha orientação sexual. Então, é necessário essas pessoas sendo legitimadas a externar aquilo que apiora no ser humano, que é esse comportamento sexista, homofóbico, racista, xenofóbico. Veja, as pessoas estão criticando os nossos vizinhos da América Latina. Eu não consigo entender isso. Então, eu desculpo o desabafo, mas isso tem que ser dito. Platão falava que a sabedoria está na repetição, a gente tem que falar isso. Esse dia eu ouvi de um jornalista, eu acho que foi o Pedro Doria, que eu achei fantástico, porque ele falou assim, a função do parlamentar é usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. É necessário que o parlamentar apresente esse Brasil para os brasileiros, apresente esse comportamento criminoso do presidente da República. O senhor disse na CPI que perdoava o bolsonarista Otávio Facuri, aquele que lhe agrediu. A gente estava falando de perdão, o senhor falou aí de perdão, que o perdão só é legítimo mesmo, só é verdadeiro, quando aquele que pede perdão de fato se arrepende e passa a tentar mudar a sua dinâmica. mas esse seu perdão, ele significa que o seu agressor não será mais investigado por homofobia? Não, na verdade não é isso, não é assim, eu falei que ele devia perdão não a só a mim, ele devia pedir perdão a toda a população, a toda a população de LGBTQIA+. Então, quando ele falou que ele reconheceu isso e eu aqueci, aqueci no sentido sim, que bom que ele pediu perdão, mas esse pedido de perdão, ele está condicionado, a aceitação dele está condicionada a mudança de comportamento. Agora, nada vai excluir o crime que ele praticou, porque é um crime de ação penal incondicionada. Então, eu estou acionando tanto no aspecto penal como no aspecto civil para que ele seja responsabilizado, porque as pessoas têm que entender que a liberdade de expressão que eu defendo, que é uma garantia constitucional, ela não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de atividade ilícita. Você pode não concordar com o meu mandato enquanto senador, você pode ir na rede social e falar assim, contará, estou decepcionado com você, você é uma vergonha ou qualquer coisa nesse sentido, eu não concordo com a sua votação, agora nada te dá o direito de você ir na minha rede social atacar a minha intimidade, a minha família, a minha honra, a minha dignidade, o meu decoro, porque isso é crime. não confunda a liberdade de expressão com prática criminosa, são coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Então, isso não está, primeiro que esse pedido de perdão, não houve aceitação no sentido de que isso só ocorreria se ele mudasse de comportamento, mas isso não exclui a responsabilização por criminal e civil do ato que ele praticou, não só a mim, mas a toda a população. Como eu falei no começo da nossa entrevista, eu disse que o senhor é o primeiro senador da história da República, assumidamente gay, no Congresso Nacional. O senhor acha que foi eleito com os votos exclusivamente com os votos da comunidade LGBTQIA+, ou outros grupos também se identificaram e se identificam com as suas propostas? Bom, na verdade, eu acho que não foi um voto só da população de LGBTQIA+, não. Eu acho que, eu faço até uma análise diferente, eu acho assim, que não só no Espírito Santo, acho que o Brasil em 2018 deu um recado muito claro, a população estava cansada dos mesmos e dos mesmos resultados. Então, eu via muito quando eu ia pedindo algum voto, que era um momento muito difícil para mim, que nunca tinha passado por aquilo, mas as pessoas falam assim, eu não voto mais em político, só voto em quem nunca foi político. Então, eu achei que esse foi um movimento muito forte. Agora, eu fico mais preocupado quando as pessoas vinculam com o fato de eu ser delegado, que estariam, entre aspas, decepcionadas por eu não ter adesão ao presidente da República. Ora, por favor, não me confunda, delegado de polícia não é violador de direitos, ele é garantidor de direitos. Eu lembro que, quando eu participei do concurso para delegado, minha mãezinha, que a gente já não está mais entre a gente, falou assim, Fabianinha, ela só me chamava assim, mas você estudou tanto para ser delegado, e eu lembro que eu falei assim, mãe, a polícia precisa de pessoas boas. Eu falei assim, o delegado de polícia, o policial, é o primeiro garantidor de direitos. Então, se ele exercer a função como manda a Constituição, como manda o Código de Processo Penal, é ele que garante os direitos fundamentais no momento mais delicado, que é quando ocorre uma situação criminosa ou contravencional. então, eu fico triste quando as pessoas vão rolar tudo assim, ah, ele é delegado de polícia, então ele tem que ser bolsonarista. Não, pelo amor de Deus, não me confunda como violador de direitos. Não me confunda, isso eu não sofro. Enquanto que o presidente vilipendia a Constituição Federal, o presidente não sabe viver em democracia, ele não sabe viver em democracia, ele ataca a ordem dos advogados do Brasil, ele participa de movimentos para fechar o Supremo, o Congresso Nacional, ele ataca a imprensa, ele nega a ditadura, ovaciona o torturador, reduz a participação da sociedade civil, criminaliza os homens. Então, isso não tem adesão com a minha vida, nem como policial e muito menos como cidadão. Muito menos como cidadão. A exemplo das mulheres que foram alijadas, historicamente alijadas da política, o senhor acha que os LGBTQIA+, também precisam de cotas, por exemplo, para ocuparem mais vagas no Congresso Nacional? Eu acho isso, seria, eu acho que, eu sou muito a favor das políticas afirmativas e eu vou explicar porquê. Por exemplo, no primeiro ano de mandato, quando eu estava na Comissão de Comissão de Justiça e eu conversou, teve um senador que apresentou um projeto de lei para acabar, olha que gravidade, para acabar com a participação das mulheres nas cotas para as eleições. Hoje nós temos uma lei e até isso nós somos preconceituosos, porque a gente fala assim, 30% das mulheres e não é. Eu tive que falar isso no meu relatório inúmeras vezes, porque todos falavam assim, ah, os 30% da mulher. Eu falei, olha, alto lá, a lei fala 70% para um gênero, 30% para o outro. Então, eu posso ter uma candidatura com 70% de mulheres e 30% de homens. mas até nisso o sexismo é tão forte, né, gente, que até nisso a gente leva que a menor parte tem que ser para a mulher. E isso eu desmistifiquei ali na hora. Então, eu votei contra pela rejeição e apresentei um projeto determinado 50% para homens, 50% para mulheres nas eleições. Porque eu não posso achar razoável que nunca uma mulher presidiu o Congresso Nacional. vocês são 52% da população? Vocês são maiorias? Então, essas políticas afirmativas, elas são de extrema importância. Eu morro defendendo o sistema de cotas nas universidades. Sabe por quê? Porque nós sabemos a qualidade das universidades federais, das universidades públicas e dos institutos federais. Mas o acesso a essas universidades, se não forem as pautas inclusivas, afirmativas, o filho do pobre não entra. Não entra, porque a concorrência é desleal. Você é do estado da Paraíba, eu sou do estado do Espírito Santo, meu pai era um turista de ônibus, 40 anos puxando ônibus, seis filhos, eu sou o mais novo, minha mãe era semianalfabeta, eu sempre estudei em escola pública. Então, a concorrência é desleal. Nós temos uma realidade, que é a educação básica do Brasil. 83% das escolas não tem laboratório de ciência, 73% não tem biblioteca, 73% não tem acessibilidade. Não tem quadra poliesportiva. Então, como que eu vou falar que aquele filho daquela mulher, daquela lavadeira ou daquele pedreiro, que o sonho da filha é entrar num curso de medicina, se não for o sistema de cotas, ela não vai entrar nunca, e ela nunca vai poder fazer um curso de medicina, sabe por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar 7, 10 mil reais por mês com curso de medicina. Então, eu acho necessário essas políticas afirmativas. Por isso que hoje eu defendo assim, população LGBTQIA+, entrem num partido político. Todas as pessoas têm que entrar. Todas. Por quê? E se você não quiser ser candidato, não tem problema, mas você vai ajudar a construir um projeto de município, um projeto na Câmara de Vereadores, um projeto na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, na Câmara Federal, no Senado, ou um projeto de país. Mas você tem que se permitir ser incluído no espaço onde quer que você queira. e aí vale para o homem, mulher, negro, índice, que roubola a população LGBT. Mas eu acho necessário que os partidos tenham políticas públicas internas, por exemplo, para seduzir essas pessoas, para falar, olha, vamos fazer cursos de capacitação para que as mulheres participem mais da política, para a população LGBTQIA participar mais da política. Porque se eu sou um LGBT, se eu não defender essa população, esperar que um outro senador que não seja vá defender, isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer. Daí a importância desse local de fala da mulher, dos negros. Por mais que eu tenha adesão e deferência, por exemplo, a combater o racismo, mas só quem é um negro sabe disso. E aí eu tenho o meu querido senador Paulo Paim, que sempre faz isso de forma aguerrida, mas ele está no lugar de fala dele ali e sabe da importância disso. Então, eu acho que faltam, sim, essas políticas mais de inclusão, se debater. E dentro da própria população LGBTQIA+, nós temos que entender uma coisa que eu ocupo um espaço privilegiado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem branco, cinza. Agora, se coloca no lugar da travesti. Quantas travestis você vê dentro de um banco, como caixa de um banco? Quantas? Porque nós relegamos espaços segregados para essas pessoas. E isso é muito triste. Por isso que é necessário essas políticas afirmativas. Para quem sabe um dia nós não teríamos essa necessidade. E aí, sim, acaba-se com essas cotas, com essas medidas, porque aí nós chegamos a um grau em que a concorrência vai ser leal, ela vai ser igualitária. Mas, do jeito que está hoje, não tem como você falar que a concorrência é igualitária. O filho do rico tem todas as condições para entrar nas universidades federais, ocupando aquelas vagas. e o filho do pobre não vai ter isso se não for o sistema de cotas. Por isso que eu morro defendendo, por mais que eu receba crítica quando eu falo isso. Ah, não, isso, nós temos um racismo estrutural. E não é só um racismo pela cor da pele, nós temos um racismo religioso. Eu sou católico, mas você já falou para imaginar como que as religiões com embasamento africano, umbanda, candomblé, sofrem? Porque nós temos também um racismo religioso no Brasil. Então, a gente tem que estar sempre falando sobre isso e eu defendo essas políticas de compir cruzão, esse sistema de votos que eu acho necessário para quem sabe um dia isso não seja necessário. O senhor é um homem que acredita piamente na educação como um agente transformador da sociedade. Mas como reverter, por exemplo, o machismo, o racismo, a misoginia, a homofobia, que são problemas históricos, se, por exemplo, é proibido falar de sexualidade nas salas de aula. Como é que a gente pode educar meninos e meninas de todos os gêneros a respeitar e amar os diferentes e suas diferenças? Olha, você tocou um ponto também muito, muito importante. Eu acho que as pessoas falam que ideologia de gênero, elas não sabem nem o que é isso. O que se tem é identidade. e quando em sala de aula o professor tem que ter liberdade de cátedra. E se é liberdade de cátedra, ele tem que dar efetividade àquela premissa constitucional que é o direito de cidadania. E direito de cidadania é aquele comportamento em que você sempre tenta efetivar esse princípio da igualdade. Não adianta no artigo 5º capítulo da Constituição Federal estar escrito, está escrito aqui, todos somos iguais perante a lei independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa idosa, pessoa que vive com HIV, pessoa com deficiência, se infelizmente o Brasil uns são mais iguais que outros. Então, isso é necessário que seja falado em todos os espaços da importância da escola, mas não só a escola. É necessário que você comente isso dentro da sua casa com os seus filhos. É necessário que você converse com isso nos espaços públicos, nas comunidades de base, nos locais de trabalho, que na semana de prevenção de acidente de trabalho seja debatido isso. Eu tenho participado muito junto à Justiça do Trabalho para falar sobre isso para os servidores, porque você tem que estar desconstruindo esse preconceito que ele é enraizado, é intrínseco. São décadas de anos que a gente está ali. Eu vi uma fala outro dia de uma pessoa que falou assim, eu tenho até amigos gays. Como assim? eu tenho até... Eu não consigo entender. Mas veja que a fala preconceituosa é tão forte que ele nem se dá conta que ele falou até... Ele poderia falar eu tenho amigos gays, mas ele não. Ele falou eu tenho até como se aquilo fosse um mérito para ele. Então, eu acho que... Eu já ouvi, inclusive, senador, aqui fazendo uma revelação para o senhor. Eu já ouvi, inclusive, eu sou nordestina, eu já ouvi, inclusive, a seguinte fala, ah, mas você não parece uma nordestina. Nossa senhora, isso dói. 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 Nossa, eu fico assim... Nossa, eu ouvia muito e era uma coisa que me machucou muito, que foi um ato de violência, porque eu só permiti ter minha primeira relação homo-fetiva de 26 para 27 anos. Eu já era delegado e professor. Duas profissões extremamente preconceituosas. Mas, e eu nunca permitia porque eu achava que eu estava errado. Eu achava que... eu pedia a Deus para mudar aquilo. Chorava. Literalmente, eu ia para a igreja joelhado e chorava. Eu fico triste quando as pessoas falavam assim, eu respeito sua opção. Ninguém me deu um cardápio para eu escolher nada. Você simplesmente é e você tem que me respeitar como tem que respeitar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O respeito não tem sexo, não tem orientação sexual, não tem cor da pele. então eu era perseguido com... As pessoas comentavam assim, sem eu me declarar gay, as pessoas falavam assim, ah, o contrato, ele é muito inteligente. Não que eu seja, ele é muito inteligente, mas ele é gay. Nossa, aquele mais, ele é gay. E aí eu focava, sabe o quê, Raquel? Eu me violentava, ele não me permitia ter nenhuma relação homo-afetiva, eu focava no estudo. Então, enquanto todo mundo estava saindo, eu só ficava estudando porque eu tinha na minha cabeça para eu ser aceito eu tinha que ser o melhor. Não pela idade, mas para ter essa compensação. Ele falou, olha, ele é o melhor aluno da escola pública. Ele é gay, mas ele é o melhor aluno da escola pública. Então, vamos amenizar isso. Já que ele tem um defeito tão grave, ele precisaria compensar esse defeito grave. Assim como os negros, assim como as mulheres, assim como os nordestinos, a gente precisa compensar o fato da gente ser o que a gente é. Perfeito. E isso é uma dor muito forte. Existe uma violência real que é o grave, mas existe violência simbólica que dói tanto quanto ou mais do que uma violência real. Então, quando você sofre um preconceito em virtude da sua origem, que é o estado da Paraíba, eu amo os meus negros, quero aqui fazer essa declaração, e que eu sofro isso. Eu, em 27 anos, eu passei o primeiro lugar no concurso para o delegado, não estou falando isso para o Migabá, e foi feito pela USP, em São Paulo, e eu nunca fui promovido. E hoje eu vejo que era um fruto de um comportamento discriminatório, porque tinha lá, eu tinha passado para o delegado do Instituto Federal, para professor do Instituto da Universidade Federal, em outros títulos, então eu era o primeiro lugar para o envelhecimento, na promoção para o envelhecimento. Só que tinha uma avaliação pessoal falando assim, comportamento social. Então, se eu era avaliado pelos meus superiores como se eu não tivesse esse comportamento social, eu já saía da lista de merecimento. Aí eu só ficava na lista de antiguidade, antiguidade eu passei em primeiro lugar, mas nós tomamos posse no meu concurso em 45, no mesmo dia, no mesmo dia. Então, o critério de simpatia era sempre a idade, eu fui o segundo delegado mais novo no meu concurso. Então, entre fulano e Fabiano, quem é o mais velho? Fulano. Então, eu nunca fui promovido, então hoje eu falo que isso foi uma consequência de um comportamento preconceituoso, eu não tenho dúvida. Como o senhor falou em outra oportunidade, o senhor não foi eleito somente com o voto da comunidade LGBTQIA+, mas também com o voto de outras comunidades, de outras pessoas que se sentiram representadas pelas suas propostas. A bandeira multicolorida não é a sua única bandeira. Que outras causas merecem a sua atenção no Senado Federal? Olha, Raquel, eu consegui uma coisa que eu acho que eu já estou muito feliz, porque eu fui delegado de trânsito e eu me sentia muito impotente com as mães que perdiam os filhos no trânsito. Foge a lei natural, uma mãe perder um filho no sistema viário no Brasil ocupa a terceira colocação mundial em mortes no trânsito. São 45 mil pessoas por ano que são mortas no Brasil. E ninguém fica preso por crime de trânsito. Então, você tem no Código de Trânsito o crime de homicídio quando ocorre um acidente com vítima fatal, que mesmo se o motorista estiver embriagado pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que permite dependência, a pena é até oito anos de reclusão, mas ele nunca ficaria preso. Então, essa foi uma bandeira minha de campanha e que eu concretizei aqui e foi aprovada. Já é lei. Eu que redigi o artigo no Código de Trânsito que proíbe a substituição de pena nessas hipóteses. Motorista bêbado que mata ou lesionar não tem substituição, vai cumprir a pena na cadeia. Então, essa foi uma grande conquista. Mas eu tenho outras. Por exemplo, eu fiz uma discussão no primeiro ano de mandato porque quando eu falei que eu fui utilizado, eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente contra pobres e negros. Isso eu não tenho dúvida. Qual o percentual da população carcerária que é composta de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crime de soligação fiscal, crime controlado pelo Estado e crime como sistema financeiro? Você não tem. Infelizmente, se criminaliza a pobreza. Então, eu estava pleiteando que o crime de corrupção ou desvio de verba pública de programas sociais como Bolsa Família fosse considerado hediondo. Uma coisa simples. Simples. E então, ainda eu dei o exemplo. Eu falei, olha, se você pegar uma pessoa no Brasil que tiver com o porte de uma arma de uso restrito, só portando, isso é crime hediondo. Agora, o que é mais grave? Isso ou você pegar um governo ou um político ou um gestor público que desvia a verba da educação? Você está matando o sonho de milhões de jovens. É óbvio, você está atingindo, não uma vítima determinada, você está atingindo uma universalidade de pessoas. Então, o combate à corrupção, tipificar essas condutas como crime hediondo, é uma bandeira que eu vou defender sempre. Prisão em segunda instância, se for uma decisão até o STJ, eu acho isso positivo. Sabe por quê? Porque justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Rui Barbosa dizia isso. Como que eu vou explicar para uma família que foi vítima de um crime que pelo fato do acusado ter dinheiro, ele vai responder um processo ad infinito e que muitas vezes vai ser alcançado pelo Instituto da Prescrição, que é perda de direito e do Estado causada em letura do tempo. Essa é uma bandeira minha também. Olha, é uma bandeira minha acabar com o foro privilegiado. Todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. O que me faz diferente de você, das pessoas que estamos acompanhando? Então, é necessário que... Tem uma frase de um samba que eu gosto, ele fala assim, deixa a máscara cair que eu quero ver você sorrindo, ponha fé no seu olhar que o amanhã será bem-vindo. É preciso provocar a queda de máscara das instituições que acompanham o Estado para que nós possamos enxergar a sua verdadeira face e construirmos um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Para finalizar, senador, num post no Twitter, o senhor citou um trecho de uma música de um cantor que eu gosto muito, um cantor nordestino, o Djavan. O trecho diz Só eu sei os desertos que atravessei é da música Esquinas. Eu tenho esse disco, viu? Que música hoje definiria seu momento na atualidade, feliz, casado, pai de filhos, senador da República, reconhecido, respeitado no Brasil inteiro? Nossa, que música? Nossa, Eu amo tanto música que eu... Uma que definisse para mim... Não sei, talvez eu... Não mais assim, não diretamente com minha família, mas eu acho que com minha função aqui no Senado, sempre me vem uma música que eu sempre gostava. Eu acho que... Não por acaso que eu estou aqui em Brasília, mas uma banda que eu amo que era Legião Urbana. E tem uma delas que fala que é muito... que eu queria falar isso para os meus colegas senadores e deputados, que diz assim, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Eu acho que essa talvez seja a música que no lado do meu mandato representa aquilo que eu quero falar sistematicamente aqui para os meus colegas que nós temos que ter como Bíblia Sagrada a defesa intransigente da Constituição Federal Brasileira. Eu acho que essa é a música que eu mais me representaria nesse momento como senador, lutando em favor da população de BTQI com o local de fala, mas também para os mulheres, índios, negros, quilombolas. Eu acho que essa é a música que eu mais me retrataria nesse momento como senador. Para quem não conhece a música é Que País é Esse da Melhor Banda do Brasil, a Legião Urbana. Além disso, o senador tem excelente bom gosto musical. Parabéns, senador. Muito obrigada pela entrevista de hoje. Eu que agradeço, Raquel. Você foi uma querida. Adorei. Fiquei extremamente à vontade com você. E eu quero, em breve, em São Paulo, fazer questão para te dar um abraço, tomar um café, te abraçar, olhar nos seus olhos e falar, olha, você é muito importante para mim. Eu acho que falta mais nesse momento de pandemia a gente exercer mais essa empatia. Acho que a gente tem que falar isso mais. A gente critica muito e nós estamos vivendo um momento que se difunde muito o ódio. A gente tem que difundir muito mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão. Então, eu quero fazer esse exercício. Chegar aí, abraçar, olhar nos seus olhos e falar, olha, você é extremamente importante para mim. Um beijo no seu coração. beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau. Quero muito lhe abraçar também, viu? Eu também. Pode ter certeza que eu falei. Que nenhum me entrevistado me fez chorar tanto. Mas foi tão boa vontade que você me deixou. É bom que você conhece o outro lado, né? Porque às vezes a política é tão criminalizada e hoje eu... Ei, meu filho, vem cá. Ah, vem cá, vem cá. Eu quero que você conheça aqui. Meu filho chegou. Oi, Gabi. Oi, meu filho. Oi, Gabriel. Tudo bom, meu amor? Oi, meu filho. Você é lindo, eu te vi na televisão. Oi, meu filho. Cadê a Mari? Beijo, beijo. Oi, Mari. Oi, Mari. Tudo bom, linda. Que lindo. Que lógico. Aqui, meu escorso. Olá. Tudo bem? Oi, Rodrigo. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Parabéns, parabéns. Linda a matéria, linda a família de vocês. Você está sendo a privilegiada que conheceu aqui, né, minha família? Nesse momento que eles chegam. Que honra pra mim. Que honra, que honra. Beijo. Parabéns, Contará. Parabéns, parabéns. E aí, obviamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.